No galope do meu cavalo, atravesso o meu sertão, até onde a vista alcança, tudo é só plantação. Tanto boi na invernada, causa até satisfação, na cozinha da fazenda, barcura tem de um montão, muita moda de viola que nos topa o coração. Esse é o país que amo, no mundo não tem outro igual, é o Brasil que a gente vê, aqui nesse canal. É o Brasil que a gente vê, aqui nesse canal. Eita minha comadre, meu compadre, amigo de todo o Brasil, a eu de volta aqui na sua televisão para mostrar este Brasil gostoso. Brasil de todas as crenças do Iapoque ao Chuí, terra de Tom, de Tunico, terra de Tião, terra de Nossa Senhora Padroeira. Esse programa gostoso, semanal, que eu peço licença para entrar na casa de vocês, é o programa onde eu recebo na porta da cozinha, o grande nome da nossa música sertaneja, da música brasileira, para esse almoço gostoso que eu vou preparar aqui hoje no Velho Fogão a Lenha. Ê Tunico, ô Tunico, aquelas lenhas que você trouxe ontem estavam meio verdes, hein? Fez uma fumação danada, Tunico, para de rir. Ê Tunico, olha lá, Padre Lesbão chegando na fazenda, tá gordo, hein Tunico, olha lá, mais consegue descer da charretinha. Ê, olha lá, capelinha, Tuniquinho batendo o sino, vai ter missa na fazenda, hein Tunico. Cavalo com fome, tem que dar uma cenourinha em vez de milho. Vamos Tunico, fazendo movimento, pai. Aí ó, caiu até o cenoura do cavalo ali, ó. Chega ali, Tunico, e vamos começar o nosso programa aqui pela nossa TV Aparecida, o Som e Sabor Brasil. Tunico, para de rir, esses cachorrados latinos, essas brigas de cachorro na porta, ué. São eles que estão chegando aí, ô, ô, de Paulo e Paulinho. Ô, 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 chegando aí, Paulinho, vamos lá na cozinha. Vamos, Paulinho. Epa, vamos acabar de chegar. Vamos, chão. Beleza? Vamos acabar de chegar. Vamos, sim. Agora sim, vai arrepiar, né Tunico. Tunico fica rindo ali na porta, hein? Eles ficam ali querendo um autógrafo. Ah, é? Aí vai, trouxe, já falou, trouxe CD? Gosta de viola, né? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a nós, pelo convite, pela recepção maravilhosa, calorosa, né, Di Paulo? É, na fazenda é assim mesmo, né? Um povo bom, um povo simples, mas acolhedor. Como é que é o nome da cidade que vocês moram mesmo? Eu moro em Goiânia, né? Goiânia, Goiânia. Passando lá em Martinho Campos, fomos pra Patos de Minas. Patos de Minas, pegamos o trem e fomos embora pro estado de Goiás. É. Então a moda que faz a gente lembrar. Tocando a boiada. Ah, ué, ué, ué. Está de maneira. Eu vou cortando estrada. Boiadeira é rante, né? Com destino a Goiás. Ah, ué, ué, ué. Vou, deixei Minas Gerais. Vamos cantar daqui a pouco, né? Ah, não é bonito. Ah, e boa lembrança. Vamos cantar daqui a pouco. Vai lembrar isso aí. Mas vocês vieram de Goiás, foi boa a viagem? Viagem maravilhosa, né? Foi muito bom. É, eu queria agradecer porque vocês estiveram aqui há um tempo atrás, né? Saíram de novo de lá só pra vir gravar com nós. Pouco tempo nós tivemos. Achei gostoso demais da comida e a audiência foi muito boa. Opa, que maravilha. Ela prometeu voltar aqui e nós estamos de novo. Então eu vou começar com um cafezinho. Opa. Como sempre, começa com um bom café. E depois eu vou começar a temperar o nosso almoço. É. O que nós vamos ouvir agora pra abrir o programa? Vamos contar a história do Di Paulo e Paulino cantar. Essa canção faz lembrar o nosso pai, nossa mãe. Quando nós entramos dentro do trem de ferro lá na Minas Gerais, lá em Patrocínio. Cortamos, atravessamos Paranaíba e fomos embora pra Goiás. Vamos lá, pai. Ei, Di Paulo e Paulino, Som e Sabor Brasil. Boiadeiro Errante. Uma dona bonita de Té de Vieira. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante, que nasceu naquela selva. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem a passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Toque o berrente com capricho, José Vicente. Mostre para esta gente, ou carindas alterosas. Pegue o laço, não se entregue companheiro. Chame o cachorro canteiro, que esta ardeza é perigosa. Olhe na janela, ué, 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 ué. Que linda a donzela, ué, 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 ué. Olhe na janela, ué, 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 ué. Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixe meu gato passar Vou cumprir com a minha cima Lá na baixada quero ouvir a sirieira E lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mim Ela é culpada Se vivo nas estradas Ela é culpada Se vivo nas estradas No rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja que ele foi berrando Chico Bento, corre lá Lá se o vestiço salve ele das piranhas Tire o gato da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Deixe Minas Gerais Com destino a Goiás São eu, 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 eu Deixe em Minas Gerais O ego Isso é um clássico, né? Maravilhosa a canção do Té de Vieira, né? Té de Vieira Imortais, Lio e Léo, né? Autor de Menino da Porteira e tantos outros sucessos Nossa, muito bom O Lio e Léo gravou Essa é a original com o Lio e Léo, né? Lio e Léo Lio e Léo Do Plão É E a interpretação de vocês também Em cima dela É emocionante Obrigado, Chavo Obrigado Gostoso de ouvir, né? Obrigado Gostoso de ouvir E estamos tomando um cafezinho Como vocês estavam cantando Até servir um café aí pra vocês Aqui É Que é Aqui na cozinha Nós já chegamos a tomar um cafezinho Porque o almoço dá Da vem aí pela frente, né? Que beleza Daqui a pouquinho tem mais Hum Eu vou fazer pra vocês aqui na Na cozinha da fazenda Outra vez eu não me lembro o que eu fiz pra vocês Acho que Eu fiz uma galinhada com arroz vermelho, né? Com arroz Ah, foi seu varje Eu me lembro que você pediu licença O galo não ia comer uma galinha Foi isso mesmo Mas hoje eu vou fazer Uma muqueca de peixe Com banana da terra Que beleza Muito obrigado Uma muqueca de peixe com banana da terra E um arrozinho solto E também Um pirãozinho de feijão Uma coisa boa Só pra forrar, né? Gente Eu vou pedir pra vocês aí Pregar fogo em mais uma moda Você quer mais uma moda? Que eu vou fazer o seguinte De Paula e Paulina Começar esses temperinhos aqui Eu gosto de... Ah Esse barulhinho aqui é o barulho do sertão Ah Que coisa linda Acho que o mais lá em casa fica de... Hum, agora vai sair uma comida boa E elas não enganam Acho que ela é boa mesmo Vamos ouvir então Ouvir o sucesso de Paula e Paulina Olha ele, olha Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Oh, por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Uh, por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada vez que não aumenta a minha sombra Meu desejo procurando outra emoção Uh, por aí Uh, por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rastrando o peito Pra onde ir? Uh, uh, eu morro de amor por ela E ela nem aí Ela nem aí Meio de fria A madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra quem sorrir? Pra quem sorrir? Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Damos um grande abraço a todos eles Felipe, Falcão A Léa A Fátima Leão Eles estiveram aqui há pouco tempo também almoçando comigo Coisa boa Dois companheiros bacanas, né? Aqui na cozinha da fazenda é assim, né? Uma hora aí um é um amigo do outro É a família sertaneja, né? Uma hora pra fazer uma roda de viola aqui, o que você acha? Trazer uma turma aqui Já pensou? Nossa Aí nós não vai ter que dormir aqui na fazenda, ué? Não é dono? Aí colchão não falta aqui na fazenda E colchão do pão É o Clip Star Colchão da família sertaneja Aí sim Aí sim, hein? É, né? Ô, Tonico Você para de rir aí que depois eu vou contar aquela história sua lá, viu? Quando você foi pescar É, você vai ver só Você foi pescar lá na lagoinha do Saracura Tô sabendo, ué? E vou falar aqui desse colchão bom Esse colchão da família sertaneja Sleep Star Pro colchão da família sertaneja E de um sono só, como diz o Theodoro É verdade, meu amigo Paulinho Aliás, esse colchão já é um sucesso no Brasil inteiro Muitas famílias estão ligando pra Central E adquirindo o colchão Por quê? Nós temos um sistema, Paulinho Que é assim A pessoa liga pra Central Convida o representante Ele vai até você E apresenta esse colchão Mostra a funcionalidade Os benefícios que ele traz pra saúde Aí se você gostar Aprovar Ver que é bom pra você Você adquire Senão, você não tem compromisso com a gente E uma coisa que a direção da Sleep Star Pede pra dizer aqui É que você só começa a apagar o colchão Depois que ele está montado na sua casa Pra você dormir sobre ele Então, anote o telefone Pra você já ligar Já convidar o nosso representante Pra você conhecer esta maravilha Que é o colchão da saúde 0800-700-8000 Mais uma vez pra você decorar e ligar agora 0800-700-8000 Paulinho Eu quero falar sobre esta grande novidade Que a Sleep Star agora Pensando na saúde Implantou no colchão Terapêutico da Sleep Star É a cromoterapia Depois de todos os benefícios que o colchão tem Ele já vem naturalmente com 8 terapias Tem até 22 modelos Tem 15 anos de garantia Dura até 30 anos Se a pessoa cuidar bem do colchão Vai até 30 anos Agora lançaram a cromoterapia Esse detalhe que vem no controle remoto aqui E vai ajudar a pessoa que está em casa agora Assistindo o programa A ter mais disposição física Vai ajudar a combater o cansaço físico, mental e emocional Estimular o sistema nervoso central Auxiliar nos tratamentos de insônia Auxiliar nos tratamentos de enxaqueca Aliviar os sintomas do estresse Reduzir a ansiedade Promover aquela sensação de bem-estar Que todo mundo precisa, né Paulinho? E também estimular a circulação do sangue Isso é importante Para uma qualidade de vida Anote o telefone Ligue agora 0800 700 8000 Mas eu não posso deixar de trazer o nosso compadre Teodoro Para falar sobre o colchão Porque o Teodoro não abre mão de dormir no colchão Sleep Star Convidou o Teodoro para dormir na sua casa? Tem que ter Sleep Star Não é isso, Paulinho? É isso aí Fala aí, Teodoro Sleep Star O colchão de uma vida nova Meus amigos O colchão é o móvel mais importante de nossa casa Pois sobre ele passamos um terço de nossas vidas Por isso tem que ser de alta qualidade Eu escolhi Sleep Star Para ser o meu colchão E o colchão da minha família Acerte você também na escolha Escolha Sleep Star O colchão de uma vida nova O colchão de uma vida nova Ei, Mauro Teodoro Eu estive um tempo atrás Nós estivemos na fazenda dele Nós fomos lá E todos os quartos A fazenda é grande E todos os quartos tem Sleep Star Tem Sleep Star Então você também Pode ligar Porque é preço de colchão comum Você não vai pagar caro pelo colchão Então liga agora 0800 700 8000 Pode parcelar no cartão de crédito No boleto bancário Liga lá e fala Eu tenho uma outra condição de pagamento O pessoal vai conversar com você O importante é você dormir bem Com saúde 0800 700 8000 E ligando agora a minha comadre Dizendo que está assistindo o programa Som e Sabor Brasil Vai levar um presente do programa Ah, é verdade Eu dei um hoje de presente para o Tunico Você viu, né? O Tunico está feliz lá Você vai receber na sua casa Junto com o colchão Dois travesseiros terapêuticos É presente para você Do programa Som e Sabor Brasil Vamos ligar, gente 0800 700 8000 É isso aí, minha comadre Vamos ligando aí agora Para 0800 700 8000 É o colchão da família Sertaneja É o Sleep Star, uai Rapaz, quando você falou O que o Tunico fez no colchão Achei que era uma coisa mais feia Achei que você Não foi nada no colchão E não fez nada, não Não, não Eu dormi bem Sabe o que? O Moacir Franco Teve há pouco tempo aqui no programa Ah E eu estava contando Que lá na roça também Ele dormia no colchão de paia Também dormia no colchão de paia Chegava uma noite Enfiava a mão assim dentro do colchão Dava aquela forfada assim É, para ficar cheio Aí o Tunico de vez em quando dorme no colchão de paia Mas acorda com a... Fala que está com dor na cacunda Aí tem que vir para o Ministério Aí tem que dormir no colchão de tecnologia É o Sleep Star Gente, eu vou continuar aqui com meus temperos Aqui na cozinha da fazenda Eu já estou malhando aqui no molhinho de tomate aqui Para daqui a pouco nós deitar esses peixes aqui Umas bananas da terra Colocar um leite de coco Vamos ouvir mais uma moto Olha lá Essa aqui nós gravamos também Maestro Pinoc também Que coisa linda Vamos sabor Brasil de Paulo e Paulino Vamos continuando Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá nele, que dá nele É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá nele, que dá nele É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu Pintou um clima forte de emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração contaminado Com o vírus do amor E nessa loucura de desejo Veio pra ganhar um beijo Coração bate igual o cantor E nessa loucura de desejo Veio pra ganhar um beijo Vai batendo igual o cantor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá nele, que dá nele É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo É paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu essa atração entre ela e eu Então clima forte de emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração contaminado Com o vírus do amor E nessa loucura de desejo Veio pra ganhar um beijo Coração bate igual o cantor E nessa loucura de desejo Veio pra ganhar um beijo Vai batendo igual o cantor Tem uma paixão Vem Barr Frasso Vem Barr Frasso É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá nele, que dá nele É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Eita, minha gente! O sabiá que vocês escutam cantando alegre sem parar, não tá cantando preso, tá cantando solto no nosso quintal. Ei, compadre, eu aqui, cozinhando de Paulo e Paulino. Você viu que aqui no intervalo, o chão, o negócio ferve mesmo, o chão treme. Tem um gaiteiro e um violeiro, eles fazem a festa diferente, hein? É o Igor e o Felipe, né? Felipe e Viola e Igor, Felipe, ó. Eu até hoje não apresentei no início do programa. Parabéns, mas tá bom. Nossa retaguarda ali, dando aquele apoio pra nós. Deixa eu tocar mais um pedacinho pra nós, tá bonito? Tá bonito? Toca mais um pedacinho pra nós. De Paulo e Paulino, vamos emendá-lo aí e conversar esse programa com moda, com esse bloco. Vamos atender o pedido de um pidão? Vamos. Do Nivaldo, do Nivaldo. Do Nivaldo. Pedi o menino cantar essa canção do nosso repertório, vamos cantar pra ele, ó. Coração Chora. Coração Chora. De Paulo e Paulino, só em Sabor Brasil, aqui pela sua terceira parecida. Coração Chora. Coração Chora. Essa casa está vazia, a cama tão fria vai me enlouquecer. Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro do meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Preciso mais uma vez Falar com você Essa casa está vazia A cama tão fria Vai me enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce 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 do seu beijo Que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Chora, chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Chora Moda chora Moda chonada Moda chonada Isso, hein? O Tonico foi pescar na Lagoa do Saracura Aí ele estava falando pra mim Seu Paulo E eu estava pescando E olha que eu pegava assim A piaba Ela olhava pra mim Com aqueles olhos bonitinhos E ela falava assim Ah, não me mata não Seu Tonico Eu vou ter uns peixinhos Daqui pra uns dias Olha Aí eu fiquei muito com ele Falando Fiquei muito com dor Deu e sortava Aí vinha a outra Vinha e falava a mesma coisa Seu Paulinho Ah, não me mata não Seu Tonico Eu vou ter uns fiotinhos Daqui uns dias Eu falei É Tonico Mas que coisa Não, mas aí Ele falou Mas aí eu peguei uma lá Uma grande, bonita Eu peguei Fiquei nervoso A hora que ela chegou Eu me falei Não, agora você vai pra frigideira Não, seu Tonico Não faz isso Não, você vai pra frigideira Ah, por favor Eu sou o Tonico Eu sou a parteira Aqui da Lagoinha Do Saracura Aí ele fica rindo Aí ele fica rindo Soltou ela É Soltou, né É Vou só pedir um minutinho Pra você Depois desse caos aí Pra falar do suplemento Ômega 3 Um suplemento Que eu tomo Todos os dias De manhã À tarde À noite Ômega 3 Da Neoplante Meu compadre César Galones Pode falar melhor Que todo mundo Porque conhecem Muito bem Estou muito feliz Em mais uma vez Falar com você Do Super Ômega 3 Esse suplemento Complemento alimentar Que ajuda você A combater Problemas básicos Do dia a dia Por exemplo Enxaqueca Problemas de insônia Problemas de formigamento Nos pés e nas mãos Esquecimento Sabe quando você Quer falar uma palavra Tem até acreditado Não é Paulinho Ela veio na ponta Da língua E não saiu Gente Isso é falta De cálcio No seu organismo É falta de vitamina De ômega 3 E é por isso que a Neoplante Tem que tomar todos os dias Uma cápsula de manhã Outra à noite Para que ela possa ter Mais resistência A imunidade A pessoa que está Com baixa imunidade Ela se resfria Com facilidade Fica com feridas De difícil cicatrização A pessoa tem dificuldade Na concentração Um exemplo clássico A dona Maria Tereza Quando eu cheguei aqui Na sua fazenda Paulinho Ela me perguntou Como é que eu sei Que eu estou com falta De concentração Pega um texto Pega um livro A Bíblia por exemplo Leia um pouco E veja se você está Entendendo o que você está lendo Está assimilando O que você está lendo Isso é falta de concentração É dificuldade E sabe por que Que eu decoro aqueles poemas Isso É porque eu tomo Ômega 3 Todos os dias É isso mesmo gente E você também pode ter Essa qualidade de vida Essa saúde Ligando agora Para a Neoplante 0800 025 7611 E ligando para esse número 0800 025 7611 Paulinho Eu separei uma promoção especial Mas tem que te dizer Que está vendo o programa Só em Sabor Brasil Isso tem que falar Estou assistindo o programa Só em Sabor Brasil Porque aí você vai adquirir O kit família O kit família é o seguinte Para uma pessoa só O tratamento dá para um ano Um ano O pagamento Pequenininho Todo mês Você parcela em 6 vezes No cartão de crédito Ou no boleto bancário Tem outras formas de pagamento Também que você pode conversar Com a atendente lá Que ela está pronta Para te atender Do jeito que você precisa Você vai receber O tratamento em casa Não vai pagar o frete E junto com o tratamento Paulinho Olha o que a Neoplante Inventou agora Você vai escolher Qualquer produto Da linha Neoplante Aqui tem produto Para todos os gostos E para todas as necessidades Então ligue agora 0800 025 7611 Adquira o seu tratamento E tenha saúde Vida com qualidade Né Paulinho É isso aí Minha comadre Meu compadre Vida com qualidade É só tomando O Super Ômega 3 Da Neoplante Vamos viver com mais Qualidade de vida Né compadre Esse é o que o Paulinho Toma É Repita o número 0800 025 7611 Super Ômega 3 Da Neoplante Aqui no nosso programa São em Sabor Brasil Que nossas comidas fortes Aqui tem que tomar Um suprimento alimentar Bão também Né Forte Forte Bom Gente Nós tomando um cafezinho Aqui Você tá Mão Um golpinho Com o pai É É que o cafezinho Aqui Ele É A gente vai tomando Ele aqui Prozeando Contando os calços E a coisa vai longe Não desandando Aqui o meu armoço Não pode não Não pode não O compromisso é conosco Gente Vamos pedir Pra você mais uma moda livre Que enquanto você vai fazer isso aí Eu preciso colocar um Um peixe É O peixe Ah é Colocar os peixes ali Agora vamos tocar uma viola Pra esse pessoal Que gosta muito Onde a gente toca essa canção Esse pessoal gosta muito Porque recorda Dos tempos atrás de vida E o cantador O violeiro Tem esse poder De trazer Recordações Que passou Né Está gravado também No nosso CD A canção chama El Condor Passa O livro é Bonito demais E vamos tocar Sonhos Amor Brasil Aqui na Cozinha da Fazenda O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Amém. 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 Muito bom, bonito demais. É isso aí de Paulo e Paulino. Como vocês vão dormir aqui hoje? Já pedi para o Tonico reservar o quarto lá. Aquele colchão da Sleep Star. Vocês vão dormir aqui. À noite vocês vão acordar com uma massaginha amanhã cedo. Tomar um café e depois vocês vão embora lá para Goiás. É isso aí minha comadre, meu compadre. Vamos aí agora falar mais um pouquinho deste super colchão que é o colchão Sleep Star. O colchão da família sertaneja, não é mesmo César Galoni? É verdade, Paulino. E é um prazer, uma alegria porque é o colchão que a família sertaneja está aderindo. Aliás, você que não tem em casa ainda o colchão terapêutico da Sleep Star, saiba que quando ele chega e você começa a dormir sobre ele, primeiro, ele tem a densidade única e progressiva. Isso faz com que há um alinhamento na sua coluna. Você se deita sobre ele, aquele vício de má postura vai embora, aquele incômodo no dia a dia, aquelas dores nas costas, dores nos ombros, bico de papagaio, dor na coluna. Ele ajuda a combater tudo isso. Esses sintomas também vão embora, dormindo no colchão da Sleep Star. É o único, Paulinho, que tem esse controle remoto com múltiplas funções. Você pode selecionar a massagem onde você quer, se é nas costas, nos ombros, no pescoço, na cabeça. Virando aqui o controle remoto, agora eu quero apresentar, Paulinho, mais uma vez, a grande novidade que a Sleep Star, pensando na saúde, trouxe para quem está em casa. É a cromoterapia. Sabe o que é isso, Paulinho? Cada cor significa um tratamento, significa um benefício do colchão para a sua saúde. Ele vai trazer com a cromoterapia muito mais disposição física, vai ajudar você a ter muito mais saúde, agindo direto, estimulando o sistema nervoso central, vai auxiliar na insônia, vai auxiliar nos tratamentos de enxaqueca, aliviar os sintomas que causam o estresse, principalmente as preocupações. Você vai dormir tranquilo a noite toda, vai também reduzir a ansiedade, promover a sensação de bem-estar e ajudar na circulação sanguínea. Quer dizer, é um colchão completo para você ter em casa. Ligue agora e convide o nosso representante, 0800 708000. 0800 708000. O Teodoro está querendo falar. Ê, Teodoro! Fala aí, Teodoro! Saúde é o nosso maior patrimônio. Com a saúde não se brinca, então você precisa se prevenir. Escolha os colchões magnéticos, terapêuticos da Sleep Star, que tem oito terapias para auxiliar você no dia a dia. Faz até massagem. Eu escolhi Sleep Star para ser o meu colchão e o colchão da minha família. Acerte você também na escolha. Escolha Sleep Star, o colchão de uma vida nova. Ligue agora, 0800 708000. O Teodoro, ê, Teodoro! O Teodoro é impossível, né? Dorme nesse colchão, adora esse colchão. É verdade, e você também pode ter esse colchão na sua casa. Você está a um passo, a um telefonema. 0800 708000. Faz assim ó, convida o representante, ele vai até você e apresenta. Se você gostar, você adquire, senão você não tem compromisso com a gente. O Paulinho me lembra de uma coisa muito importante em todos os programas que a gente faz aqui. Não é vendido em loja, gente. Se tem loja vendendo colchão Sleep Star, não é Sleep Star. Você pode dizer francamente, esse eu não quero. Por quê? Não é vendido também por telefone. Você tem que conhecer o colchão aí na sua casa. Se você gostar, você adquire. Senão, você não tem compromisso com a gente. É isso aí. Garantia de sucesso e credibilidade. E ligando agora, ligando agora para 0800... 700 8000. Vamos dar um presente. Vamos dar um presente. Ó, ligou, adquiriu o colchão, vai pagar em suaves parcelinhas. Pode parcelar no cartão de crédito. Tem outras formas de pagamento também que você pode estudar com o nosso pessoal lá. E tem também o travesseiro terapêutico de presente. Vou mandar dois dessa vez, hein? Você pega o telefone, liga, não perca tempo. Tô assistindo o Sonho e Sabor Brasil. 0800 700 8000. É isso aí, minha comadre. É o colchão de um sono só, como diz o Teodoro, né? O colchão da família sertaneja. Vamos ligar, gente. Vamos ligar. Ó, compadre. Vamos lá, gente. Eu vou pra lá, eu vou pra cá e falo, dou um recadinho e canto uma moda. Eu tenho que ir. Também aqui, ó. Nós estamos numa fase crítica aqui na nossa moqueca de peixe com... Como é que fala? Com banana. Eu preciso colocar aqui... Deixa queimarão, hein? É. Eu vou aproveitar esse minuto do programa que eu falo sempre um poema aí, né? Mas eu já vou deixar esse estranho aqui. Jogar também um leite de coco aqui nessa moqueca e deixar aqui quieto aqui, né? Enquanto isso, eu gostaria de pedir licença pra vocês pra falar um poema. É que eu... Essa noite eu sonhei com o meu pai, o... De Paulo e Paulino. Ó. Eu sonhei com o meu pai. E o meu pai, é... Se hoje... Tivesse junto com a gente, eu tava aí... Chegando aí... Chegando aí na idade do... Do... Eduardo Bonifácio, lá de Palmital. Ó. Tá fazendo 98 anos. Que beleza. Eu vou pedir pros meus compadres ali... Fazer uma caminha, né? Papai, está tão velhinho... Tem as mãos brancas e compridas... Parecendo a sua vida. Longa vida que se esvai. Eu me lembro quando o moço de uma atlética espelteis... Ah, tinha força por três. Menino, eu ouvia dizer que vão ser um gigante. Eu ficava radiante e também me agigantava... Porque todas as manhãs... Eu quentinho no agasalho... Ao sair para o trabalho... Gigante me beijava. Ah, sua grande mão de ferro... Leve, leve... Naquela carícia breve que da memória não sai... Depois um beijo em mamãe. E o meu gigante partia... E toda a casa tremia... Com os passos de papai. Mas hoje o seu retrato... Muito moço, muito antigo... Se parece mais comigo do que mesmo com você. Você já lembra o vovô? Na medida que se envelhece... Também se parece com mamãe. Mas eu não sei por quê. Certo dia, papai... Mamãe caiu na cama doente... Era o pai quem cozinhava. Ah, tão grande e desajeitado a manhã. Quando eu vinha de aventar o papai... Eu ria... Eu ria e mamãe chorava. Eu quis deixar o ginásio... Para ajudar meu pai cansado. Mas tal não aconteceu. Meu pai disse essas palavras... Sou um operário obscuro. Mas tu terá um futuro... Será melhor do que eu. Eu... Melhor do que este velhinho... A quem deu o pão e o estudo. Quem é pobre porque deu tudo... A família, a pátria, a fé... Meu pai... Com todo o diploma... Com toda a universidade... Quiserão ser a metade daquilo que você é. Pois saiba... Que entre os amigos conversando... O meu assunto vai girando, girando... E no seu nome recai... Da sua força... Tua glória... Todos veem que a minha glória... É ser filho de meu pai. Um dia eu fui tomar banho... No rio que estava cheio... E quando a correnteza veio... Eu vi a morte aparecer... Mas papai soltou dentro d'água... Nadando mais do que o peixe... Salvou e me disse... Não deixa de mamãe saber. Assim foi o meu pai... O forte que respeitava a fraqueza... Nunca humilhou a pobreza... Nunca a riqueza humilhou... Estava bem com os homens... E com Deus estava bem... Nunca fez mal a ninguém... E o que sofreu perdoou... Perdoe-me então... Se falo daquilo que não se esquece... E a minha voz estremece... Há uma lágrima que cai... Hoje sou eu o gigante... E você o pequenino... Hoje sou eu que me inclino... Papai... A benção... A benção papai... Meu velho fogão a lenha... Quanta lenha já queimou... Pra passar um cafezinho... Preparar um bom almoço... Se agradar o meu amor... Pra passar um cafezinho... Preparar um bom almoço... Se agradar o meu amor... É bom demais... É bom demais... E aí meu cumpadre... Você que é contratante de show aí... De todo o Brasil... Para as festas... Aquelas festinhas de... Aniversário de cidade... Pecuária... Pecuária... Agora pode levar para a sua cidade também... O show... Paulinho Del Ribeiro... Eu com a turma aqui... Do Som e Sabor Brasil... Né... Levar uns músculos... Caboclo desse bão também... Não... Faz acesso... Nosso show aí... Para todo o Brasil... Para todos os cantos do Brasil... É só ligar... Nesse número que está aí... No seu vídeo... É... 35820872011... 35820872... Também tem aí embaixo... O celular... É só ligar... E combinar... E... Se der... Bota rodinha no fogão... Além... Vamos para trás da caminhonete... Levando... Para qualquer canto do Brasil... E pode levar até junto... De Paulo e Paulina... Nós vamos... É um bom prazer... Vamos sim... Vamos... Enveredar para esse Brasil... Afora... O contratante... Prepara o fogão... Que o resto eu levo... Que o resto eu levo... A gente já canta... Dá para fazer até o porco... No rolete... Com o pai de Heitor... Nesses sítios aí... É verdade... Bom gente... É isso aí... Vamos pegar fogo em uma moda... Para abrir esse bloco... Aqui para cima... Qual vai agora de Paulo? Nada mudou... Né Paulinho? Nada mudou... De Paulo e Paulinho... No Som e Sabor Brasil... Aqui pela sua TV... Aparecida... Fala o que passou... Fala o que passou... Digo o que acabou... Mas dentro de mim... Nada mudou... Fala o que esqueci... Não é bem assim... Tem muito de nós... Aqui dentro de mim... Dentro de você... Fala o que passou... Fala o que passou... Fala o que passou... Fala o que passou... Diz que anta foi... Mas dentro de ti... Nada mudou... Fala o que passou... Quem não quer me ver... Tem muito de nós... Dentro de você... Segue a vida... Com o outro... Pensando em mim... Sigo com outra... Na vida... Pensando em ti... Saiba que te quero... Eu morro de saudades... Sem você aqui... Eu morro de saudades... Sem você aqui... Fala o que passou... Digo o que acabou... Mas dentro de mim... Nada mudou... Fala o que esqueci... Fala o que esqueci... Não é bem assim... Tem muito de nós... Aqui dentro de mim... Fala o que passou... Diz que acabou... Mas dentro de ti... Nada mudou... Fala o que esqueceu... Que não quer me ver... Tem muito de nós... Dentro de você... Segue a vida... Com o outro... Pensando em mim... Sigo com a outra... Na vida... Pensando em ti... Saiba que te quero... Eu morro de saudades... Sem você aqui... Eu morro de saudades... Sem você aqui... Eu morro de saudades... Sem você aqui... Eu morro de saudades... E aí Paulinho... Gostou? Isso aí deitado... Na rede ali fora... Fazendo... Dá uma saudade dela... É... Tá bonito... E aí... Mas olha... Se esse programa... Se tivesse mais tempo... É, cantava mais moda, né? É, mas tudo bem, o programa vai acabar daqui a pouquinho, mas vocês vão ficar para a nossa felicidade, não é mesmo, Tonico? Opa! Nem arrei o cavalo que eu não vou sair hoje, não, Tonico. Eu vou pedir mais um minutinho para vocês, que eu preciso dar um recadinho para as minhas comadres, meus compadres de todo o Brasil. E para falar do Super Ômega 3, estou recebendo na sala da fazenda César Galoni. Eu estou muito feliz de estar aqui, Paulinho, sabe? Porque a Neoplante me deu a oportunidade de falar do Super Ômega 3. Ômega 3 todo mundo conhece, já é popular, você encontra para tudo que é lado, mas o Super Ômega 3, este concentrado, que o Paulinho faz uso, toma todos os dias. Aliás, eu não tomei, vou tomar o meu agora, César. Por favor, porque todo mundo precisaria ter em casa Ômega 3. Então, se você está assistindo agora o Sonho e Sabor Brasil, anote esse telefone, que ele é muito importante para a sua saúde. 0800 025 7611. 0800 025 7611. Por que Super Ômega 3? Quando você liga no 0800 025 7611, as nossas atendentes já explicam para você a diferença entre um produto e outra. Um produto que é extraído dos peixes de águas frias e profundas, traz muito mais imunidade para o seu organismo. As refeições diárias não têm as proteínas, vitaminas, sais minerais que o seu organismo precisa para ter um bom funcionamento. Ou seja, a memória fica excelente. Você que está esquecido, esquecida, você vai notar rapidamente a diferença. A circulação do sangue começa a fluir de uma forma muito importante para a sua qualidade de vida. E tem mais também, aquela dificuldade de concentração que a pessoa às vezes apresenta. Vai embora. Por quê? O Ômega 3 da Neoplante, concentrado, duas cápsulas por dia, e você tem o seu organismo muito mais reforçado, muito mais amparado pelas energias que você precisa. Não é, Paulinha? E vamos ligar agora para 0800 025 7611. Ligando agora, dizendo que está vendo o som em Sabor Brasil. Tem uma promoção, uma campanha pela saúde, que a Neoplante bolou, especialmente para você conhecer o Super Ômega 3. Você vai pedir e vai receber em casa o kit família. Para uma pessoa só, o tratamento dá para um ano, tomando duas cápsulas por dia. O pagamento pode parcelar em seis vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário. Tem outras formas de pagamento também. E junto com o seu tratamento, nós vamos mandar um produto da linha Neoplante que você escolher. Está vendo aqui? Tem produto para todas as necessidades, para que você possa ter qualidade de vida com a Neoplante. Vamos ligar, gente? 0800 025 7611. É isso aí, minha comadre. Vamos cuidar da saúde. Ligando agora para a Neoplante. 0800 025 7611. É isso aí, meu compadre César. Super Ômega 3. Super para cuidar da saúde, né, compadre? É muito bom, é muito bom. Tomamos. E nós fazendo essas comidas fortes aqui, tem que tomar um suplemento bom, vamos tomar Ômega 3? É verdade. Exatamente, é bom. Ô, de Paulo e Paulinho, né, é uma pena que nós estamos chegando no finalzinho. Está no finalzinho. Mas já? Já, né? É, pena isso. Mas, para felicidade, como eu falei, vocês vão ficar mesmo para a janta, ué. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui, essa moqueca, aqui lá no cantinho de cá. Primeiro eu vou descer, esse arroz está pelando, hein? A mulherada, antigamente, acho que queimava muito a mão, né? Bom, eu também não estou acostumado a queimar a mão, não. Eu vou colocar aqui uns tomatinhos aqui em cima, para ficar mais colorido, esse arroz aqui. Delícia. Com essa moqueca. Vou colocar essa moqueca do lado de lá. Que beleza. E vamos, e vamos ajeitando, porque essa comida gostosa aqui, ô, de Paulo e Paulinho, que eu faço aqui no meu velho fogão a lenha, as comadinhas, compadre todo o Brasil, que tem vontade de almoçar e comer essa comida boa aqui, vai ter que vir no rancho do Comanche. É uma vontade nacional. O rancho do Comanche tem essa comida gostosa, que eu preparo aqui no velho fogão a lenha, e é servir também no fogão a lenha, pelo meu cumpadre Heitor, pela minha comadinha Neis. Que beleza. Descendo no final de semana, lá pela Serra do Mar, ali, de Riacho Grande, pode passar no rancho do Comanche e experimentar o nosso almoço lá. É, gostei mais do rancho, viu? Só vou agora chegando os teperinhos, mas antes eu queria agradecer essa moqueca de peixe com banana da terra. Que beleza. Que beleza, como diria o nosso amigo Tinoco, né? Que beleza. Que beleza. Queria agradecer, queria não, eu quero agradecer muito de novo a visita de vocês aqui na nossa fazenda, no São e Sabor Brasil. Nós é que queremos agradecer essa hospitalidade do Sabor Brasil, né, Edi Paulo? É verdade. essa alegria, esse carinho que você tem para com todos que aqui vêm cantar, alegrar os corações, almoçar, almoçar, parabéns pela sua culinária, pelas suas mãos divinas para preparar um alimento tão saboroso, né? É verdade, e a naturalidade que o Paulinho faz das coisas, né? Isso que é bonito. Parabéns, Paulinho. E a porta da minha cozinha está sempre aberta para a de Paulo Paulino, passando aqui por perto e lançando um trabalho novo e mostrar para nós. após a certeza nós iremos, tá? Obrigado mesmo, gente. Isso. Obrigado ali ao Felipe da Viola. Felipe, estou indo embora. Obrigado ao meu cumpadre Igor ali na sanfona, né? Bom, vamos ouvir o que para encerrar esse programa para cima. Estou indo embora, estou indo embora. Estou indo embora. Ai, sardade, vai te deixar, ué? É isso aí, minha comadre, meu cumpadre, amigo de todo o Brasil. Vamos encerrando o nosso programa Som e Sabor Brasil prometendo estar de volta na semana que vem. Uma grande atração e com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor Por favor, em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor, me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Eu só quero carinho 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 E você não tem pra dar